E aí galera, tudo bem com vocês? E aí? Conta a mim o que aconteceu antes, a questão dos posts lá, conseguiu fazer os posts, né? Começou a jogar algumas ideias e tal, e aí vamos lá pra próxima parte, hoje nós vamos falar sobre stories, né? Os stories, pessoal, normalmente o pessoal utiliza a música, utiliza imagens, mas assim, o que mais chama atenção é quando posta algum vídeo, algum demonstrativo em vídeo pra algum cliente, né? Depois, assim, acho que amanhã eu vou estar tratando de um outro tema, que são os tipos de clientes, né? Pra falar da parte de movimentação. Ontem, quando a gente falou aí dos posters, acontece que alguns clientes são atraídos por imagem, né? Ele gosta de ver imagem, ele gosta de fazer leitura, ele gosta de traduzir, o que significa aquela frase, sabe? Ele tem aquela coisa de desvendar mistério, que incógnita que tem naquela frase e tal, e já tem aqueles outros que são atraídos por um vídeo, por uma música, por um agito e tal, e também tem aqueles que são os clientes que eu até costumo dizer, que eles são os sinestésicos, que são o quê? Aqueles caras do toque, né? Você já percebeu? Tem gente que às vezes vai numa loja, enquanto ela não tiver... Ah, tem um produto ali na vitrine, bonitinho, sei lá, uma aliança, um anel, um relógio, a pessoa tem que tocar, não tem essa de ficar olhando ali pelo vidro, separar sem tocar, não, deixa eu ver. Mesmo que ela não vá fazer a compra, ela precisa tocar. Então, assim, existem vários tipos de clientes, como eu disse, o que vai ser atraído só pela visão, só de olhar ali uma imagem, aquele que vai ser atraído. Ah, mas Marcos, todo mundo que tá no celular tá só olhando. Calma aí, pequeno gafanhoto. Tem gente que fica só no olhar, tem gente que fica no olhar do movimento, e tem gente que precisa do toque, precisa de alguma coisa ali pra, no toque mesmo do celular, fazer alguma arte. Então, assim, tem esses três tipos de cliente, e você tem que arrastar essa multidão aí pra você. Então, assim, você não pode agradar só um tipo de público. Ah, eu vou tratar só com imagem, não vou fazer stories, não vou fazer reels, nada disso. Gente, assim, tudo funciona. Funciona se você fizesse só post de imagem, só ali no Canva e tal, funciona. Funciona se você fizer só stories. Ah, eu já não tenho paciência com o Canva, não vou ficar postando nada disso, não. Eu corto os vídeos em pedacinhos, jogo lá, que seja o que Deus quiser. E, por fim, vou fazer só isso e tal. Gente, assim, tudo funciona. Mas se você puder adaptar as três formas, né, e descobrir qual que o seu público mais gosta, mais critica, vai ser melhor. Principalmente pra nós, que estamos aqui no comecinho, identificar isso vai ser primordial. Porque não adianta nada você fazer só post lá. Ah, vou no Canva, vou quebrar minha cabeça, vou usar e abusar da criatividade com as imagens. Mas o teu público, ele não gosta disso. Ele gosta de movimento, ele gosta de música, ele gosta de ação, sabe? De agitação. Então, é importante você testar as três ferramentas, sabe? O do toque, o da visão e o do movimento em vídeos, tá? Então, assim, se você usar essas três ferramentas, você vai atrair muito mais gente, né? Porque você vai atingir os três públicos que normalmente aparecem aí, tanto no Instagram, quanto no Facebook, né? Que é aquela questão... Depois da manhã eu vou explicar, senão vai fugir o assunto de amanhã e aí vai ficar quebrada alta, tá? Mas eu vou identificar pra você esse cliente do movimento, como é que funciona esse cliente do toque, tá? Mas, assim, é importante você atingir esses três públicos. Então, hoje, eu vou deixar a descrição de casa pra vocês fazerem stories. Eu sei que pode ser imagem, mas deixa a imagem como foco de pôster. Post, porque, assim, um post também você pode postar pequenos vídeos, mas vamos focar, assim, separar. Deixa os postos pra parte de imagem, deixa os stories pra parte de pequenos vídeos e eu vou deixar aí que vídeo que eu faria, por exemplo, pra uma manicure. Pô, cabelo com as unhas, né? Você passa, coloca aquela música bonita de fundo e vai passando, né? Unha por unha, né? E tal. Isso chama atenção, né? Ah, tá, vou fazer alguma coisa pra algum tipo, pra mecânico. Pô, vai lá na mecânica do carro, na funilaria, passa lá. Já pensou aquele cara que é funileiro. Você chega lá e acabou aquela tinta chegar, tá fresca ali em cima do carro. Já pensou você botando uma música bacana, que tá em alta hoje, que todo mundo tá ouvindo. E passando ali ao redor do carro, ali, né? Mostrando detalhadamente a pintura que pode ser feita, né? Ou um motor que tá ali, né? Com o porte e tal. Então, é isso, galera. É isso que chama atenção. Pô, Marcos, uma coisa tão boba faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você tem que voltar o seu olhar, voltar o seu entendimento de que tudo colabora. Não adianta você ficar só batendo nenhuma tecla, batendo nenhuma tecla. Mesma coisa, eu falo, gente, não sobreviva só de um trabalho. Tem gente aqui, ó, boa parte da galera trabalha CRT e vive só nisso. Amanhã, se a tua empresa te manda embora, o que você faz? Vai pro Facebook chorar, dizendo que tá passando fome, que tá com problema. Não, não tô menosprezando. Tem gente que chega nisso aí. Mas não é que chega porque quer. Chega porque, ó, a mente acabou fechando. Não fica focado só em uma solução. Ah, eu vou ficar focado. Isso serve pra vida, tá, pessoal? Eu tenho um emprego hoje, tá, eu sou garantido, mando e desmando, meu chefe tá lá. Amanhã o seu chefe pode olhar pra você e simplesmente falar, não te quero mais. E eu acho que é por isso que vocês estão aqui. Porque alguns, lógico, estão desempregados, mas a maioria quer uma mudança. Então, uma dica que eu te dou. Já começa a citar isso que você tá passando aí do Instagram na tua vida. Já começa a fazer um trabalho. Ah, eu vou esperar ser mandado embora ou vou pedir as contas no final do ano. Aí eu entro de cabeça. Não, já começa a fazer assim. Eu fiz assim também, gente. Eu já tava há quase um ano já trabalhando outras linhas. Então, assim, pra você tomar decisão e ficar focado no medo de ficar sem dinheiro, no medo de ficar, enfrentar algum tipo de dificuldade, já vai fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ah, só a mulher consegue. Não. Todo mundo consegue. Eu conheço bastante homens aí que são empresários, que tocam aí três, quatro, dez empresas de ramos diferente e tá aí a todo vapor. Então, assim, isso não é desculpa. Então, já pega esse exercício que você vai fazer. Olha, a gente tava ali falando só de stories e a gente já foi pra algumas lições de vida. Pega esse exercício que você ia fazer só no stories ali e nos posts e já começa a levar pra sua vida. Começa a fazer duas, três coisas. Ah, eu vou vender aqui uma trufa pra galera do trabalho. Ah, eu vou fazer o meu trabalho bem feito. E fora isso, vou fazer o trabalho de GRS. Já vai com três linhas de frente aí e você vai ver como isso vai fazer a diferença na sua vida. Eu sei que é complicado. Não é fácil, tá? Não é coisa assim, Alice no País das Maravilhas. Tem muita coisa pra se fazer, mas vai aí que isso aí vai trazer uma bagagem impressionante pra sua vida. Tá bom? É isso aí. Faz um teste no Instagram. Faz um teste aí no Facebook de colocar imagens e pequenos vídeos. E depois aí você me conta o que aconteceu, tá bom? Um grande beijo. Fica com Deus e até mais.